E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje a gente tá aqui, mais um dia de plantio, como vocês podem ver. Só que pessoal, coisa boa, já pegamos um agostinho ali, mas eu vou deixar porque é ponta de terraço mesmo, então isso aí não dá nada não. E você vê que já saiu. Cara, essa plantadeira pra plantar empalhada é fantástica, não incomoda quase nada. Só que ela não consegue puxar na botinha, né? Na botinha incomoda um pouco. Isso que é disco liso, né? Não é o disco turbo. Bom pessoal, estamos aqui, penúltimo bag pessoal pra finalizar a safra. E uma linha incomodando. Vamos ver qual linha é. Vamos lá, ascensorzinha. Qual que é a linha? Ó, tá tudo caindo, então não tem nenhum probleminha, ó. Pessoal, pra vocês querem saber se tá tudo caindo, ó, linha número 1. Vamos ver quanto que tá aqui marcando nela. Minhas mãos ainda também tudo meio suja do tratamento de semente. Ó, linha número 1, 255. Não tá ruim não, é o que eu quero. É aí em média de 10, 11 plantas. Então, tá ok. Semente, né? Porque eu quero nascida 9 plantas por metro. Bom pessoal, a gente tá aqui em mais um dia de plantio pra gente acabar o nosso plantio, pessoal. Então, estamos aí. Hoje, tô cá até acabar. Penúltimo bag. Esse bag vai fazer aí em torno de... Deixa eu ver quanto tem. Vai fazer aí em torno de... 16, 17 hectares. E aí vai ficar mais um pra gente plantar. E eu acho que eu vou plantar hoje de noite, pessoal. Pra encerrar, acabar. Estamos aqui com o nosso tererézinho, né? De lei. Nosso rádio aí, comunicador. O nosso house pra dar aquela despertada, né? Não dar aquele sono. Combustível abastecido. Então, tecnicamente, tudo ok. Então, vamos que vamos, pessoal. Plantar. Pra acabar a serbente. Pra acabar o plantio. Descensar pra 24, 25. Estamos plantando a cultivar TMG 2379. Pessoal, aqui onde que eu planto é a região do Centro-Oeste. Olha, essa... Esse lente aqui fica melhor pra vocês poderem visualizar a plantadeira, né? Mó legal. Bom, pessoal. Aqui a gente fica na região do Centro-Oeste. Essa região aqui, essa cultivar TMG 2379, ela vai muito bem, pessoal. Muito bem mesmo. Porque ela é uma cultivar, assim, que ela é parruda. Parruda que eu falo, pessoal, ela é mais rústica. Ela aguenta clima. Ela aguenta temperatura que faz parte do clima, né? Ela aguenta temperaturas mais altas. Estamos falando aí de temperaturas por volta aí dos seus 40, 45 graus. Tá certo que aqui, ó. Olha a palhada que a gente tá, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo. Olha, ó. Tá vendo? Olha essa palhada. Tá certo que tá tendo bastante brotinho de serrado aqui nessa área, ó. Mas olha aí, ó. Pra que área? Isso que é a pra que área de rebrota. Eu preciso até fazer a dessecação. Hoje eu vou acabar o plantio e amanhã eu vou vim dessecando, ó. A gente plantou aqui já onde a gente aplicou. E aí aqui falta fazer esse plantio aqui agora, pessoal. Plantio não, essa é a dessecação desses dois becks que vai ficar faltando, né? Vai dar em torno aí de 16, vai dar em torno aí de 32 hectares. Nosso pulverizador tem lá pra fazer a vazão 100, vai dar 35 hectares e vai dar na medida exata pra finalizar o plantio e a dessecação com os produtos de dessecação que a gente tem. Tudo perfeito, tudo contado nos mínimos detalhes, pessoal. Aqui eu coloquei décima marcha, pessoal. Vou contar pra gente um pouquinho mais rápido. Porque eu preciso de um pouco mais de rendimento hoje pra eu poder conseguir dar conta de tudo. Por quê? Porque, pessoal, hoje eu tenho que plantar, amanhã eu tenho que fazer a dessecação desse talhão e eu tenho que jogar potássio na primeira soja nascida, pessoal. Que até agora eu não joguei, estou atrasadíssimo. O mecânico que tá fazendo a revisão pra gente do tratorzinho lá vai vir hoje. Teve que trocar o volante, pessoal. E o... Como é que fala? Teve que trocar o volante e a embreagem. O disco da embreagem, né? É um Fordinho 7610, né? Que tá tocando a nossa Jean 12TH. Então, eu tenho que trocar porque ele não tá tendo força, né? Tá desencontrando. E aí agora a gente tem que esperar. Vai dar tudo certo, a gente vai conseguir regular ele tudo ok. Pra gente poder fazer a disponibilização do potássio pra soja. Pessoal, eu vou deixar agora aqui uma foto de como tá a nossa soja, a nossa última soja plantada, da 22X77. Que é da TMG também. Nossa safra esse ano, 100% TMG, pessoal. TMG patrocina nóis. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostando dos vídeos. É... Bom, aqui a gente já tá entrando porque eu fui bater o ponto, pessoal. E acabou a semente, vocês acreditam? Até nesse exato momento, plantado. Então... Que agora eu vou desengatar, vou erguer aqui, sim. Opa! Olha eu passando a mão na frente. Vou fazer o giro, vou pegar voltando ali, né? Que já praticamente eu já vou pegar finalizando esse terraço pra trás, né? Agora tem que finalizar esse terraço pra gente poder iniciar o de baixo. Eu tava pensando em plantar em outra área, pessoal, mas eu vou acabar plantando tudo nessa área aqui, ó. Olha como que é a área da fazenda. Aquela área lá onde... Não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Onde tem esses animais ali, ó. É nossa também. Ali é a área de lavoura de soja. É... Então... Deixa eu ver agora... Que eu não tô com a GoPro, pessoal. Eu tô com a... Eu tô com a câmera do telefone. Então pode ser que eu dê umas erradas na filmagem aqui. Vou deixar com essa lente. Essa lente é melhor pra poder mostrar pra vocês. É porque a GoPro, ela tem a basezinha dela e eu posso deixar ela grudada, né? No... Na minha cabeça ou no meu peito. Porque aí eu consigo fazer os vídeos em primeira pessoa pra vocês. Aqui, agora... Bom, vamos lá fazer o operacional agora. Vamos mais devagar um pouquinho. Agora já vou baixar a plantadeira. Pessoal, eu baixo assim. Eu não tô me ligando muito assim pra perder um pouquinho de semente nessa entrada, não. É que agora... A gente vai... Essa linha 12, pessoal, ela tá incomodando. Tá chiando. Mas, pessoal, ela tá chiando porque o sensor dela tá estragado. E como é nosso penúltimo bag e eu já fiz o levantamento no chão e tá tudo ok, eu não vou perder meu tempo pra ir na cidade comprar um ou encomendar um. Vai plantar assim até o final. Então, tá caindo tudo certinho. A linha número 1 também tá chiando. É sensor também, pessoal. Eu passei em umas áreas onde tem aqueles arbustinhos lá e cortou os cabinhos. Mas vai dar tudo certo. Ali, né? Porque quando ela pega aquela parte do terraço ali, pessoal, ela chia mesmo. Fechou? Aqui? Ó, nós estamos plantando a 9 não. Pera aí. Pera aí, operador. O que é isso? Tem que ser a... É porque, na realidade, pessoal, aqui você não consegue ter uma base muito certa da velocidade que você tá com o maquinário. Por quê? Porque, pessoal, ele tem um sensor ali embaixo e tudo que vai passando embaixo, ele vai meio que lendo. Então, não tem como você ter uma precisão certa da velocidade. Ó, a velocidade certa, se você quiser ver, ó, o meu tem um monitor, né? É o do GPS. Ele não erra. Então, essa é praticamente a que você tem. Porque se você tem, tipo, uma palha meio que alta, ela passa e volta, ele vai ali duas vezes. Ou seja, tem hora aqui que eu tô passando aqui que o trator marca, de repente, do nada pra uns 16 km por hora. Então, não é essa velocidade que eu estou trabalhando, né? Então, é mais ou menos isso aqui na faixa de uns 1700 RPM. Pra vocês terem uma base. potência do motor, tá trabalhando aqui entre 50% e 60% com essas variações. Olha o RPM aqui, ó, 1770, 1760 a 1790, né? Porque quando ele pega uma parte que exige um pouco da potência do trator, ele dá uma acelerada. Deixa eu ver aqui mais que é legal de eu mostrar pra vocês. Eu acho que é só isso mesmo, pessoal. Hoje é dia 31 do 10 de 2024, pessoal. Final de outubro. Vocês sabem, pessoal. Eu não sei se vocês têm esse conhecimento, mas toda soja plantada em outubro, o potencial produtivo dela é alto. Não é baixo. Então, o que que acontece, pessoal? Se eu plantar em novembro, eu posso ter mais riscos. Principalmente, ele tá bem na ponta do terraço. Aí vai enterrando ali, vai entupindo o sensor. Bom, pessoal. Toda soja plantada em novembro, você vai pegar uma janela ali ruim pra fungicida, né? Já em outubro, você não vai pegar uma janela tão ruim assim pra fungicida. Mesmo que você chegue e fale assim, poxa, mas você tá plantando dia 31, o que que tem ali? Não, peraí. Novembro que eu falo, é partir do dia 10 de novembro. Aí você já vai pegar uma janela mais crítica. Tipo, eu tô plantando uma 2379 aqui na minha região, ela não é 7.9, ela é 8.0. Então, nós estamos falando aí de uma soja que deveria ser aí na sua faixa aí nos 110, 115 dias. Estamos falando aí de uma soja que vai chegar a 120, 125 dias. E a 22x77, que tecnicamente ela é 7.7, ela vai chegar aí na... Na faixa de uns 115 dias, correto? Você já vai chegar muito próximo uma da outra, né? Sabendo que teria que ter pelo menos aí uns 15 dias de diferença. Mas, é isso. E tipo assim, o complicado de você plantar uma soja nessa janela agora, que ela vamos, como que eu posso falar pra vocês, mais tardia... Pessoal, esquece. Soja tardia, você vai pra regiões muito baixas. Tipo, ali na questão da Bahia, que você consegue plantar uma soja 8.6, que ela fica uma soja mais precoce lá, entendeu? Aqui na minha região, se eu plantar soja 8.6 agora, eu vou pegar todas as doenças da região aqui. Principalmente, pessoal, como que eu posso falar pra vocês? Aqui na minha região tem muito problema com ferrugem. Começa ali em Campo Verde, passa pra Rondonópolis, vem ali em Péda Preta, Alto Garças e aqui na região de Alto Araguaia. Mas, assim... Tá, não é nada não. É o sensorzinho mesmo. O que que acontece? Mas, se eu planto essa soja 8.6 aqui, ela vai dar ferrugem. Aí, o que que eu tenho que levar em consideração? A soja tardia, elas são produtivas? São bem produtivas. Só que na minha região, elas acabam se tornando pouco produtivas. Por quê? Porque ela vai levar um tempo muito grande pra se desenvolver. Ela vai ter ataques de insetos maiores do que as sojas mais... Tem que eu posso falar pra vocês? Mais precoces, entendeu? Por que que acontece? Hoje, a tendência é a soja mais tardia que eu poder plantar na propriedade ser 8.1. Que chega aí na faixa de uma Olimpo, aqui na região, entendeu? Então, é meio que complicado eu chegar e falar pra vocês assim... Ah, eu vou plantar... Vou plantar uma soja 8.4. Tipo, né? Que é o 8.6. Ou uma 8.6, que é a... 8.5, né? Que é a Domínio. Ou a SY... A SYN1687. Cara, essa 1687 eu já plantei na região mais baixa. Cara, produz demais da conta. Agora, vamos erguer aqui, né? Eu já cheguei a plantar essa SY1687, pessoal. Numa área de abertura, lá na fazenda onde a gente estava, que eu cheguei a colher 57 sacos. Então, tipo assim, pra uma área de abertura você conseguir colher 57 sacos é muita coisa. Olha, tá vendo? Como eu falei antes no vídeo anterior lá do Pletil, a plantadeira apanhando pra erguer. Olha o casezão, velho, bruto, hein? Mas, isso aí é um problema do divisor lógico dele, pessoal. Tem que mexer um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer esse giro. Eu acho que vai dar certo fazer esse giro aqui, hein? Vai dar uma judiada do truque da plantadeira, mas vai dar certo. Olha a inclinação, pessoal. Que tamo. Ó. Olha a inclinação. Bom, o trator até dá uma deslizada. A gente tá um pesado que ele é. Ei, meu Deus do céu. Mas, não troca esse tratorzinho aqui por nada, pessoal. Pensa num trator bom de trabalhar, confortável. Assim, aqui na fazenda, como a gente tem esses terraços agora na período da colheita, a minha ideia mesmo é dar uma rebaixada. Deixa eu dar uma diminuir, porque não precisa estar tão acelerado assim. Dar uma rebaixada nesses terraços pra poder ficar melhor, ter uma plantabilidade melhor, entendeu? Então, agora, praticamente nessa colheita a gente vai colher o terraço que a gente vai rebaixar. A gente vai dar dois ferros de grade e aí a gente vai jogar um calcário por cima e vamos passar a niveladora junto com braquiária. Porque aí, no caso, se der uma chuva muito pesada nos inícios aí, a braquiária vai ter saído e ela vai conseguir segurar, né? Sem falar também que tirando a lavoura de soja, aqui eu vou implementar tudo o braquiário. Bom, pessoal, como eu falei pra vocês, uma soja muito tardia, ela tem seus problemas, entendeu? Ela tem sua vantagem, né? Porque em áreas mais arenosas, como vocês podem ver aqui também, é uma cultivar que ela tolera mais agora. Agora, em regiões onde você tem problemas com ferrugem, problemas com anomalia, problemas com muita infestação de mosca branca, de percevejo, tardia não é uma boa opção. Então, assim, é complicado falar de soja tardia, né? Hoje em dia, bom, pelo menos igual eu já falei pra vocês aqui, né? O máximo que a gente vai conseguir plantar aqui é uma 8.1. Que dá a segurança de ter uma boa produção, não ter um gasto muito grande com operacional e nem com produto químico. Porque hoje, pessoal, a gente tem que fazer a conscientização do seguinte. O dólar mudou, o preço mudou do grão e geralmente, pessoal, não é geralmente, atualmente, o grão, ele não tá acompanhando o mercado, entendeu? Por que que acontece? Por que que eu falo que o grão não tá acompanhando o mercado? Sim, porque o que que vai acontecer nessa situação? Defensivos, adubos e sementes não estão acompanhando o preço real do mercado. E o que que acontece? A gente tira capacidade de lucro. Aí você imagina, você pegar, plantar uma soja, ela 8.6, vamos supor, a 16.87 da Singenta aí, que agora, na verdade, é Golden Ravisher, né? Não sei como é que se fala a pronúncia dela, né? Porque a Singenta comprou, né? E aí agora não é mais soja singenta. Tá no portfólio deles. Aí o que que acontece? Se você planta uma soja muito, muito tardia, você vai ter que fazer mais aplicação de fungicida, você vai ter que fazer mais aplicação de ceticida, porque é aquela relação, né? Quanto mais tardia for a soja, mais BO ela vai ter. É chato isso, mas infelizmente é realidade. Então, querendo ou não, um bom posicionamento de material nas suas áreas. É muito bacana. Igual, aqui eu tô plantando aí pra ficar com 9 plantas nascidas, né? Com a 2379 e com a 2277 eu queria de 11 a 10. Nasceu a média de 11, pessoal, mas eu joguei 14 por metro, né? Porque inicial assim é complicado. Dá um veranico, esquenta demais. Então, a tendência de você perder semente, plantas nascidas é muito grande na fase inicial do plantio, né? Então, eu já quis pegar e plantar um pouquinho, jogar um pouquinho a mais de semente pra garantir o nascimento. Garantir até demais. Mas, pessoal, assim, o bom posicionamento é tudo. E hoje, o que eu falo pra vocês, os custos é tão alto, que é pra vocês terem uma ideia. Hoje o pessoal tá explorando o máximo do potencial genético das cultivares. Por quê? Porque o Maulimpo mesmo, o pessoal tá recomendando aí ficar até 7 plantas por metro, entendeu? 8 plantas por metro. É bem rústico mesmo, né? Quem plantava assim com pouca... Antigamente, né? Plantava assim com pouca população era... Como que é? Aquela da Monsóia, pessoal. 8,644. Aí, hoje, o pessoal tá recomendando explorar o potencial genético das cultivares pra garantir produção. E também tem aquela relação, né? Quanto mais plantas por metro tiver, menor índice de luminosidade, mais sobreposição, sombreamento, né? Então, é mais propício pra desenvolver doença nas cultivares, né? Então, é isso. É posicionamento, pessoal, de material. E que tudo dê certo também no plantio, né? Porque se for igual ao ano passado, quem posicionar pouco material acaba se ferrando, né? Mas, pessoal, eu vou trazer um vídeo também especificando tudo dessas questões, assim, de população, até mesmo quando a gente for fazer o levantamento pra falar pra vocês. Mas vamos aqui, pessoal. Hoje o vídeo vai ser longo, pessoal. Vai ser um vídeo de plantio, vai ser demorado. Mas vai dar certo. Por quê? Porque hoje eu quero, pessoal, que vocês acompanham até o final da colheita. Ou seja, se preparem aí que até o final da colheita aí eu já tô ansioso, já. Mas hoje o vídeo vai ser até o final do plantio. Então, prepara que vem tempo de vídeo, pessoal. Então vai dar tudo certo. É, pessoal, não dá pra ir bater o ponto. Agora é esperar o cooperado vir aí pra gente colocar o último bag. Finalizar esse terraço aí, né? Finalizar esse terraço onde a gente tá fazendo aqui. E ir pra uma área que é mais chapadinha pra poder trabalhar. Deixa eu ver como é que tá aqui. Seco, 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 seco. Esse pedaço nós vamos plantar sem adubo. Vai ser um teste nós vamos fazer aí. Então, e esse último bag também, sem adubo. Vamos fazer um comparativo. a gente tá utilizando um solubilizador de fósforo. Esse bag eu já comprei a mais justamente pra fazer isso. Último bag da safra. Chegando. Último bag da safra. Último bag da safra. Vamos carregar agora. Pra finalizarmos o plantio, cara. Sofremos, sofremos, sofremos. Mas estamos aqui finalzinho, né? Agora, finalizar e esperar a chuva. Baixar aqui com cuidado. É, pessoal. Último bag colocado. Já estamos nos... Finalmente, se eu tô utilizando a cortina aqui, pessoal, por causa da... Da, da... Ó, acionou a turbina. Que pegou na... Tomada do Trattor. Coloquei. Não deixei checar as pipoqueiras, então eu posso continuar do jeito que tá, porque eu também não desliguei o vácuo. Três, quinze, doze. Aí, parou. Ficou uma falha ali. A linha doze não cansa, pessoal. Linha doze não cansa. Mas a doze tá caindo. E ela não tava... A doze tava caindo, pessoal. Nossa, engasguei aqui. A doze tava caindo tranquilamente. Bom, pessoal. Agora a gente vai finalizar esse terraço. Essa é a curva de nível que a gente tá. E... Vamos que vamos. Que dia lindo. Rapaz do céu, olha. Uma massa de braquiária dessa. Dá outra vida na... Na soja. E... Que conforto. Que luxo que ficou essa cabine, hein. Pessoal, isso aqui não é cigarro. Esse é house. Ó, house mini. Eu não fumo, pessoal. Aí, ó. Que... Que luxo que ficou, ó. Sapateira. Banquinho. Meu fiel companheiro. Né? Peras. O banco também, né. Show de bola. E... A bancada. Cara, ficou bom pra caramba isso aqui, ó. Principalmente que aqui fica... Próximo do ar-condicionado. Os copinhos ficam meio que gelados. Não esquenta muito o copo do tereré. Então a erva tá sempre bem refrigerada. Então, vamos que vamos plantar. Olha só essa imagem, pessoal. Que coisa maravilhosa. Isso aqui é o paraíso divino de Deus. Querendo ou não, nós estamos na terra, pessoal. E tudo isso aqui é ele que nos proporciona. Olha essa imagem. Que coisa perfeita. É isso, pessoal. Estamos plantando agora de décima marcha. 7,7 km por hora. No monitor de plantio ali na plantadeira, ela tá sendo arrastada de 6,9 a 7. Então, estamos nessa média aí. E é isso. Bom, pessoal. Campo finalizado aqui de lá. A gente tá indo agora pro último pedaço de talhão. Falta 10 hectares ainda pra gente plantar. Assim, fica aquela reflexão, né? Até que ponto compensa utilizar adubo na base? Se você tá numa área que você visa safra e safrinha 100%, pessoal, não compensa você utilizar adubo na base. Isso é um fato lerítico. Só pra vocês terem uma base aqui. Hoje eu vou finalizar 50 hectares plantados. E esses 50 hectares que eu tô plantando aqui hoje, eu comecei 9 horas da manhã. Então, só pra vocês terem uma base. Das 9 horas da manhã até esse exato momento, eu já plantei... Deixa eu ver aqui... Eu já plantei... Falta 5... Eu já plantei 45 hectares. Então, assim, rendimento é rendimento. Isso com um tomo com um conjuntinho 215 cv, que agora tá com 250. E uma plantadeira de 17 linhas, passamento 45. Dá-lhe rendimento. Bom, vamos agora lá pra outra área. E a gente vai botar o último bag de adubo que a gente tem aqui na fazenda. E aí a gente vai finalizar o pedacinho lá. E encerrou o plantio da safra 24, 25. Quando encerrar, a gente vai se despedir. É, pessoal. Agora são exatamente... 9h25 da noite. Nós estamos encerrando o nosso plantio. Aê, turma. Agora é só comemorar. Plantio safra 24, 25. Encerrado. Dia 31 de outubro. É isso aí, pessoal. Agora é só terminar de secar as pipoqueiras. Vou até dar uma remontada aqui. Pra poder secar as pipoqueiras tudo certinho. Ó, foi da 1h17 agora. Não tem mais nenhuma. Agora, peraí que agora a gente vai lá conferir. Vou até desligar as turbinas. Vou até desligar as turbinas. Pra ir lá fazer a checagem com vocês. É, pessoal. Vamos só fazer o último confere. Pipoqueira vazia. Plantio safra 24, 25. Vamos só checar mesmo ali na caixa de semente. Pra ver. Vai que às vezes eu bati a mão na... Na alavanquinha do vácuo. Da caixa, né? E... Ela desarmou, né? Vamos dar o confere. Ô, ô. Aí sim, turma. Plantio safra 24, 25. Encerrado. Aqui na fazenda. Agora é só ir pra casa. Levar a plantadeira lá pra sede. Ir pra casa e descansar. Safra 24, 25. 25. Plantio encerrado. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo longo pra caramba, pessoal. Mas estou extremamente feliz. E, ó. Vamos ter que bater balde. Estou extremamente feliz de ter compartilhado esse momento com vocês. Torço pra todo mundo que assiste aqui os vídeos do canal. Pra que tenha as mesmas realizações, pessoal, que eu estou tendo. E a oportunidade de estar na minha fazenda, na minha área, plantando com o meu conjunto case, plantando com esse clima, com tudo favorável esse ano. Deus abençoando com fortes chuvas aqui na fazenda. Pessoal, nós já estamos com um total acumulado de 230 milímetros, pessoal. Desde o início do nosso plantio. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Comente. E muito obrigado a todos por assistirem até esse exato momento.